Quantos dias estou sem te ver Não suporto mais a saudade Nem que eu queira, não posso esquecer Nossas noites de felicidade Como artistas do outono E o inverno já está pra chegar Por esses noventa dias Juro que vou te buscar O inverno já está pra chegar E o dia nunca amanhece Tu precisas voltar para mim Só teu calor me aquece Tu partiste no outono E o inverno já está pra chegar Por esses noventa dias Juro que vou te buscar E o dia nunca amanhece E o dia nunca amanhece E o dia nunca amanhece